Na última edição do Momento Irrigação Valmont, nós apresentamos aqui no Marcas e Máquinas uma reportagem sobre os ganhos de eficiência que o Grupo Roqueto de Araxá, no Cerrado Mineiro, está alcançando no manejo das suas áreas irrigadas após a implantação do novo sistema Irrigar Connect da Valmont. Tecnologia agora disponível na palma da mão para o controle mais preciso dos pivôs centrais de irrigação Valmont. Hoje o Momento Irrigação Valmont continua no Cerrado Mineiro, desta vez para contar a experiência do Grupo AC Café, que realiza no manejo das suas áreas irrigadas a gestão dos seus pivôs com o sistema Irrigar da Valmont. Atualmente o grupo está cultivando 3.800 hectares de café, sendo 1.000 hectares irrigados, sob 17 pivôs centrais de irrigação da Vale, todos os equipamentos gerenciados pelo sistema Irrigar. Tecnologia que está auxiliando o agricultor a ser mais eficiente no manejo da irrigação. Produzindo numa das melhores regiões do Brasil para se cultivar café de qualidade tipo exportação, o Grupo de Araxá está buscando ter mais eficiência em todas as etapas do manejo. Aqui, o sistema Irrigar da Valmont, implantado há seis anos nos processos de irrigação das fazendas, está proporcionando mais produtividade no cultivo do café, com ganhos reais nos custos de produção. Com a introdução da irrigação, o Grupo AC Café tem alcançado em média 20% a mais de produtividade nos seus cafezais. E com a implantação do sistema Irrigar para o gerenciamento dos seus pivôs, ele tem conseguido reduzir os seus custos de produção, sendo mais eficiente no manejo. Reduziu os custos com energia elétrica e consumo de água, aumentando a produtividade através de um planejamento que determina exatamente o volume de água a ser aplicado. Aumenta a produtividade e tem um ganho de qualidade com relação à bebida. Além de atuar na implantação do sistema de gerenciamento de irrigação, a Irrigar da Valmont opera também na assessoria e implementação de projetos de irrigação, com uma equipe especializada para desenvolver projetos customizados de irrigação, elaboração de planos diretores, estudos hidrológicos e de capacidade de irrigação. Atualmente, atende simultaneamente mais de 400 fazendas, totalizando mais de 240 mil hectares, 2.300 pivôs centrais monitorados, com mais de 30 culturas comerciais. O sistema Irrigar mostra para o produtor como está a umidade da sua lavoura e qual a necessidade de irrigação naquele momento. Então, com isso, ele vai de forma técnica e bastante operacional, ele consegue tomar a decisão na hora e aplicar a água na quantidade certa. Nas próximas edições aqui do Marcas e Máquinas, o Momento Irrigação Valmont vai trazer mais experiências de quem utiliza no manejo das suas áreas de cultivo os pivôs centrais de irrigação valem. E você não pode perder!